Deus nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Se você ficar se importando no que outro vai pensar e falar da tua vida, você vai deixar de viver. Então cada um tem que usar a tua língua e a tua boca para cuidar da tua vida. Porque senão a pessoa vai te machucar, ela vai te ofender e aí você vai ficar doente, vai se entristecer e trazer coisas que não devem. A mensagem astral está dada com a luz de Deus nosso Senhor. Um grande abraço.